E a situação cótica dos transportes aéreos que o país tem assistido nos últimos dias leva o CID a acreditar no descaso e abandono do governo deste setor tão importante para a deslocação das pessoas entre as ilhas. O líder dos democratas cristãos diz que as medidas que o governo toma, principalmente nesta época alta, são de reação. Mas o CID quer medidas de prevenção. O presidente da UCID entende que todos os constrangimentos quanto aos transportes marítimos aéreos em Cabo Verde, principalmente nas épocas altas, é uma falta de respeito para os cabo-verdianos e lembra que a UCID tem vindo a chamar a atenção do governo todos os anos sobre esta problemática. Nós temos um setor frágil de transporte, tanto aéreo como marítimo, a que, portanto, há previsões e as autoridades e o próprio governo não estão interessados. Não estão interessados, porque é só ver. O governo não disse uma palavra perante o sofrimento durante todo este verão que os cabo-verdianos, os cabo-verdianos e os turistas sofrem, portanto, com a mobilidade entre as ilhas. Submeteu-se ao silêncio total. Como dissemos aqui, prefere o governo, o ministro de transporte e o próprio primeiro-ministro sentar-se à frente de uma televisão a ouvir a notícia ou à frente de uma rádio a ouvir a notícia ou, então, acompanhamento através das redes sociais. Isto é o que tem acontecido. Isto nós consideramos uma falta de respeito, sobretudo uma falta de, digamos, coesão por parte do próprio governo, que neste momento governa o país. João Luís diz que até então as medidas que o governo tem tomado, sobretudo nas épocas altas, são medidas de reação. Não há uma previsão. Isto é claro. Porque se houvesse previsão, a AC não viria a impedir um avião de, portanto, sobrevoar por causa de uma roda que, portanto, não, 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 digamos, não, digamos, por causa de uma roda que não reunia as condições para que o aparelho sobrevoasse. E o CID quer e exige que, portanto, as companhias e o próprio governo exigem responsabilidades, portanto, das companhias no aspecto de previsão. Não há plano, não há plano, não vão dizer que há plano, não existe plano, porque se houver, se existir plano, há previsão. Se não há plano, não há previsão. Logo, tudo cai, portanto, na hora que não devia cair. João Luís vai mais longe e chama a atenção dos cabo-verdianos pelas consequências futuras devido ao facto de as empresas que detêm as concessões dos transportes, quer aéreos, quer marítimos, pertencerem ao governo. Os cabo-verdianos devem estar atentos às riquezas e aos bens que estão ostentando. No próximo ano e nos seguintes, vamos ver todo este dinheiro a ser queimado em campanha eleitoral milionária com o único objetivo de se manterem no poder, enquanto seguem endividando o país para fazer muito pouco daquilo que os cabo-verdianos realmente precisam. O próprio Banco Mundial já alertou para o cansaço deste modelo de governação do país. A Ocide exorta ao governo de Cabo Verde que assuma de vez as suas responsabilidades quanto à problemática dos transportes no país e caso persistirem neste constante abandono, que peça a excusa das suas responsabilidades perante o povo cabo-verdiano.